E se você quer se manter informado sobre as chuvas na nossa região e sobre o nível do Rio Doce, por meio do aplicativo Rio Doce Alerta, disponibilizado pela Prefeitura de Governador Valadares, olha só, quem fala sobre esse serviço é o coordenador da Defesa Civil, Adelson Bento. O aplicativo é o Alerta Rio Doce, ele pode ser adquirido nas lojas de aplicativos. E ele tem as informações das cheias do Rio Doce, o nível do Rio no tempo atual, ele consegue trazer os históricos de cheias, ele traz telefones úteis e ele consegue também informar a população com avisos em caso de mudança no cenário e riscos de cheias ou de tempestades. Nós estamos no período chuvoso, que na nossa região ele ocorre de março, de outubro até março, e a Defesa Civil se prepara o ano inteiro para esse evento, através de vistorias, nas áreas de riscos, nas moradias de encostas, nas áreas de risco de enchente, nas áreas ribeirinhas, de tal sorte que a Defesa Civil está preparada para agir nesse momento de chuva, que nós estamos atravessando agora em janeiro. Nós orientamos a população que, em caso de chuvas intensas, não saia de casa. Se for pego de surpresa na rua com a chuva, com a precipitação violenta, com ventos, procure um local seguro, procure se abrigar em um local seguro. Não pare debaixo de árvores, não estacione o seu veículo próximo a placas ou antenas. Se estiver a pé, procure o mais rápido possível abrigo seguro. numa repartição pública, num local público, numa loja, mas se proteja da chuva. Tendo correntezas na rua, não tente atravessar, não enfrente as correntezas que poderão ser arrastadas.